E seu podcast, Ranking Rádio Disney. Você deu play e a gente voltou. Começa agora mais uma edição do nosso Ranking Rádio Disney com os 40 sons que você pediu aqui durante toda essa semana. Quem será que tá no topo? Quem será que caiu? Dona Vã, vai contar a partir de agora? Ai, eu vou contar tudo, Serjola. Vem com a gente, porque ó, tem coisa boa por aqui. E já começo falando que a estreia da semana é uma dupla que não para de crescer. A subida máxima é um reggae tranquilinho, gostoso. Alguém aí gosta de clássico do pagode? Candidata da semana é isso, então. E o Tem História da Semana é sobre uma diva do pop global. Top 5, cheio de hit incrível, hein? Estreia Ranking Rádio Disney. Nossa estreia foi a candidata na semana passada, viu? Hugo e Guilherme, uma dupla que tá estourando demais nos últimos meses. E já é uma das maiores do Brasil, né, Serjola? Exatamente, tô sabendo. É um feat inédito com Ícaro e Gilmar. Logo, logo, esse som... Logo, logo, vai enrolar o Logo, logo. Então, tem cara de hit já desde a primeira vez que eu ouvi. Segundo eles, a faixa é um novo hino daqueles que tiveram seu coração partido, sofreram desilusões amorosas ou simplesmente gostam de uma boa sofrência. Ou seja, o planeta inteiro está representado nessa música. Porque ou é uma coisa ou é outra, né, Serjola? Eu tô no time que gosta de uma boa sofrência. Ah, é? Eu tô no time, deixa eu ver, sofreu desilusão. Sofreu desilusão, vamos enxergar, não. E, ó, em entrevista recente, a dupla afirmou que não vão se acomodar com o sucesso e querem melhorar cada vez mais. Muito dedicados, muito inteligentes. Aí sim, hein? A gente pegou aquele elevador na semana passada e vai apertar o botão pra ele subir de novo. Elevador chegando nessa posição aqui, ó. Ranking Rádio Disney, posição 20. O prédio inteiro sabe que a gente acabou Não fui só eu até o ponteiro chorou E de você o que sobrou Só saudade do seu cheiro no elevador Mas dessa vez desceu o trouxa A candidata da semana é um clássico dos clássicos do Pagodinho Sofrência. Dona Vã, quem é, hein? Alucinado! Não, não é você que tá alucinado. É o nome da música do Doce Encontro, viu? E já conta com mais de 45 milhões de visualizações no YouTube. É coisa pra dedéu, né, Serjola? Muito! E com certeza você sabe que música é essa, meu querido ouvinte. É do Mumuzinho, aquela música famosa, ao vivo, gravada aqui em São Paulo. O grupo Doce Encontro comemorou recentemente 20 anos de carreira com o DVD Doce Encontro 20 anos. Eles começaram em 1998, tocando em Taipas, em um bairro de São Paulo. Aí eu pulo pra 2003. O grupo passou por uma reestruturação e se mantém até hoje com a mesma pegada. Éder, Tiago, Alexandre, Cauê e Tiagão. Seguem levando um doce encontro pra todo mundo. Solta o alucinado aí, porque a gente tá alucinado por aqui. Candidato ao ranking Rádio Disney! Eu quase chorei, na hora lembrei do que por você já passei. E quem mais subiu no ranking foi o delicioso reggae deste grupo que a gente gosta muito, que se chama Maneva. A regravação do sucesso de Leone não para de tocar por aqui. Eu acho que eu já te perguntei isso, Sérgio Ola. Hum? Você tirou o som do Leone Garotos lá nos anos 90 pra tentar conquistar alguém? Na areia da praia, ali, fim de tarde, violãozinho, né? Sim, violãozinho. Mas garotos... Sim ou não? É, acho que sim. E deu bom? Sim ou não? Acho que sim. Será? 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 Bom, essa música faz parte do novo projeto do Maneva, chamado Tudo Vira Reggae, onde a banda transformou músicas que ninguém imaginava que ficariam boas em reggae. Dilcinho, Chitãozinho e Chororó, Vitor Clay, Gustavo Lima e muito mais. Eles fizeram algo jamais visto com músicas de todos os gêneros e trouxeram pra maior vibe reggaeira. E vale frisar aqui, dona Vânia, eles passaram aqui na Rádio Disney, contaram pra gente um pouco sobre como foi a ideia desse projeto, né? O Tales mesmo contou que a ideia surgiu na pandemia, durante uma live super despretensiosa, mas acabou se tornando um dos grandes projetos do Maneva, né? Ele falou ainda que sente um bloqueio com o reggae, então a ideia era quebrar essa barreira e trazer artistas e músicas de artistas populares, e que todo mundo gosta. Eu confesso que achei genial a ideia e tomara que venha muito mais por aí ainda. Eu também adorei, Serjola. E depois do lançamento do projeto Tudo Vira Reggae e ao vivo, Maneva transformou hits de Carlinhos Brown, Ron Rapa, Vitor Clay, Felipe Araújo e Leone, claro. Ô, ô, Vân, ô, Vân, aperta aquele botãozinho ali pra sua mão. Vou dar um play? Ai, gente, essa música é perigosa, ela é, ela, entendeu? Já cantaram pra você? Já cantaram pra você? Play, play, play nessa música. Subida máxima, ranking Rádio Disney, posição 11. Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão esperto, esperto de uma mulher, são só Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão esperto, esperto de uma mulher, são só Vanzolinha, olha só, o Tem História dessa semana pertence inteirinho a ela, maravilhosa. A Dua Limpa, uma das maiores divas pop da atualidade, faz aniversário amanhã, dia 22 de agosto, então a gente vai dar uma olhadinha na carreira dela agora, desde o comecinho de uma jovem garota em Londres até hoje, dominando os charts do mundo todo. Ô, dona Vanzolinha, você sabe que a Dua começou sua carreira ainda, menina, com 14 anos, né? É. Então, fazendo covers de outros artistas e postando tudo no YouTube, né? Lá pelos 17 começou a trabalhar de modelo e ganhou espaço na mídia inglesa, assinando pela Warner Music Group aos 20 anos e lançando singles como New Love, Last Dance, que já fazem sucesso global e a gente ouve um tequito aqui, ó. Demais, né? E depois de bombar só com singles, Dua lançou seu primeiro álbum em 2017, logo ali, né? O disco homônimo explodiu e a cantora simplesmente decolou, conquistando a terceira posição no UK Álbum Shards e com seu hit New Rules atingindo o top 1 em muitos países do mundo. A diva ainda foi indicada a dois Grammys, Serjola. Imagina só tudo isso no álbum de estreia. É sucesso que chama e é um trecho que a gente ouve agora. Ah, e depois do álbum de estreia, a Dua embarcou em sua primeira turnê mundial, passando por cinco continentes em mais de 60 shows, né? Em 2018, ela fez grandes feats de muito sucesso com várias estrelas globais, como Martin Garrix, Sean Paul, Blackpink, Diplo. E esses sons integram aí a versão completa do primeiro álbum, que se chama Dua Lipa Complete Edition. Mas o grande sucesso da Dua não foi o primeiro álbum, não, viu, Serjola? Olha lá, Future Nostalgia, lançado em 2020, segundo o álbum da cantora, foi simplesmente febre no mundo todo. Deixa eu medir sua febre. Tá aqui. Tá 39, o dela foi 40, Serjola. O disco trouxe uma nova perspectiva do pop contemporâneo, trazendo muita influência dos anos 70, 80, 90, com sintetizadores, efeitos futuristas, instrumentos nostálgicos, como sugere o nome, né? Tô com 39 de febre, já. Mas ela tá com 40, a música dela, no caso. I should have stayed at home, cause I was doing better alone, but when you said hello, I knew that was the end of it all. I should have stayed at home, cause now there ain't no way you go, and I'm falling in love with the one. Ó, a VAM Future Nostalgia ainda misturou House, New Wave, Tecno e muitos outros estilos que alguns eu não sei o nome, mas eu sei que tá lá. Tanto que a própria Dua descreve o álbum como uma aula de dança. Eu particularmente aqui, eu até arrisco dançar sempre que toca Love Again. Sai, sai ruim, sai ruim. Só aí que eu vou fazer, vai, vai, vai. Ó, 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 desculpa, pisei no seu pé. Esse disco vendeu mais de 4 milhões de cópias mundialmente. Foi o álbum feminino com mais streamings no Spotify em 2020. E hoje em dia conta com quase 15 bilhões de streamings também no Spotify. Eu fico assim, chocada. É demais, gente. Além de vencer o Grammy de melhor álbum pop naquele ano. Inclusive, Dua não esteve muito ativa aí desde então, mas sempre conta novidades pros fãs nas redes sociais, né? E desde 2020 tá todo mundo esperando algo novo, né? E eu não vou mentir, também tô, sei que a Vã tá também. Esse, inclusive, foi nosso Tem História da nossa maravilhosa Dua Lipa. E fica ligadinho aqui que semana que vem a gente vai contar uma história de uma artista mais incrível ainda, Vã. A gente dá spoiler ou não? Uh, não. Não? Tá bom. Se ela falou, ela tem maneira. E agora se preparem pro nosso Top 5. E agora o Top 5 do Ranking Rádio Disney. E família, se liga, essa música não sai das mais pedidas e executadas e escutadas, hein? O cara é um tremendo sucesso, né, Vã? O single faz parte do disco Subtract, que é uma continuação dos lançamentos matemáticos dele e é. Serjola, respondendo a sua pergunta, é. Ele é donado. Sim, sim. Aliás, vãzinha, falando nele, temos recomendação, hein, dona Vanessa? Ah, é? Ele lançou seu documentário no Disney+, a série foi dividida em quatro partes e trouxe cenas inéditas aí da carreira e vida pessoal dele, né? Sem muitos spoilers, quem é, dona Vã? Ai, gente, vamos ouvir um pouquinho dele, Ed Sheeran, com Eyes Closed. Maravilhoso. Ranking Rádio Disney, quinta posição. Essa música é um sucesso, não tem nem o que dizer, né, Serjola? E dona Vanessa, recentemente, durante um show, o Boteco SP, o cantor subiu a dona Lia, que é uma senhora que estava na plateia e cantou mil vezes, cantarei pra ela, hein? Dona Lia se emocionou, claro, e ficou encantada, né? Quem não ficaria, né, Vã? Pois é, para ouvir o trastinho, Serjola. Este desejo imortal. Ranking Rádio Disney, quarta posição. A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal O maioral e essa música aí tá demais Ferrugem lançou o seu tão esperado álbum interessante, que conta com sete faixas inéditas e deixa eu ver uma, duas regravações É, o disco rendeu top 10 global no Spotify 108 milhões de plays e três das suas faixas conseguiram posição no top 200 Brasil do Spotify Esse que é o primeiro projeto desde o seu último lançamento em 2020, né, Vã? É E traz aquela pegada muito melancólica As letras falam sobre amores que não deram certo E o cantor teve que se esforçar pra passar isso nas letras, né? Levando em consideração aí que ele é casado e muito feliz no relacionamento dele com suas filhas Então não tem por que ter sofrência Ele esteve aqui na Rádio Disney e contou tudo sobre a carreira, sua vida pessoal, projetos Tem um pouquinho lá no nosso Instagram Arroba Rádio Disney Brasil Cola lá Também no nosso site O podcast Conversas completo e no YouTube também Então bora ouvir essa música que é gostosa demais de escutar Ranking Rádio Disney, terceira posição Por favor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo pra você Que o resto o amor faz Por favor, não sai da minha vida nunca mais Me ensina a ser o cara certo pra você Que o resto o amor faz Que o resto o amor faz Essa é outra que vicia, tá boa demais, Serjola Aquele recurso do TikTok de alterar sua voz, sabe? Então tem várias opções por lá E agora chegou a vez da menina Lud ter sua voz no app vizinho Agora você pode fazer um vídeo cantando e fingir ter a voz da Ludmilla Então vale cantar mal, cantar bem, o que importa é cantar, né? Bora cantar então De zero a dez, te dou nota a cem Vamos lá, Serjola! De zero a dez, te dou nota a cem Ranking Rádio Disney, segunda posição Igual a você eu sei que não tem De zero a dez, te dou nota a cem E até hoje eu lembro de ti E ainda sonho que um dia você vem Igual a você eu sei que não tem De zero a dez, te dou nota a cem E até hoje eu lembro de ti E agora a música que você elegeu Como a número um do ranking Rádio Disney E Dona Vã vai me mostrar quem vai levar medalha de ouro essa semana então Nossa coleguinha reinou no nosso Top 5 Simone Mendes fez uma participação mais que especial No novo DVD da boiadeira Ana Linda Castela, né? Ela participa do segundo single chamado Não Vai Ver Nunca A música fala sobre uma mulher que não corre atrás do homem Que terminou o relacionamento, tá certo? Elas não estão erradas definitivamente Não mesmo, não mesmo Esta semana Simone se apresentou na festa de peão de barretos E passou por um perrengue, viu, Sérgio? Ela estava usando uma calça justinha, linda, maravilhosa E aí o que aconteceu? Pré! A calça rasgou na parte de trás Simone levou tudo na boa Fez o que toda mulher faria, né? Amarrou uma blusa na cintura E foi cantando e sendo feliz Então sem mais enrolações E a medalha de ouro é esse erro gostoso Que a gente ouve agora Ranking Rádio Disney Primeira posição E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Você vem aqui e me acostuma errado Toma meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não Vou Descer gostoso E agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Valeu, Sérgio! Olá, mais um ranking Rádio Disney Valeu você que deu o play Que conferiu tudinho Que tá por dentro de tudo Pode atualizar os amigos E chama todo mundo Pra semana que vem Colar aqui Junto com a gente No ranking Rádio Disney Só posso dizer uma coisa Tchau, Vã Tchau, família Beijo até semana que vem Tchau! Esse é o podcast Ranking Rádio Disney